Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Tassi Transporte, que ela está com vagas aí para motorista carreteiro. Então vamos lá, a vaga disponível é para motorista carreteiro. E os requisitos são, experiência mínima de 2 anos na função, comprovado na carteira de trabalho, habilitação categoria E, curso do MOP, possui EAR e com disponibilidade para viagens. Se você ainda não tem um curso do MOP, vou deixar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, a central do caminhão, onde você pode estar fazendo seu curso online e também dividindo no cartão. A empresa possui autorização do DENATRAN e o curso vai averbado na sua CNH. O perfil desejado para a vaga é possuir experiência em transporte de produtos perigosos e ser responsável, comunicativo e proativo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, mas benefício. E essa vaga está disponível para São Joaquim das Bicas, em Minas Gerais e região. E Guarulhos, São Paulo e região. E os interessados devem encaminhar o currículo para vagas.transtax.com.br O e-mail vai estar na descrição também. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.